E aí, meu povo! Vamos para a segunda parte desse vídeo? Se você não assistiu, nós fizemos uma primeira parte explicando toda a documentação que é necessária para você matricular o seu filho aqui na Espanha. E agora nós vamos para a segunda parte. Bom, gente, a segunda parte desse vídeo é o seguinte. Nós estávamos falando sobre a questão do histórico escolar e da transferência. Eu preparei tudo isso com a maior urgência e trouxe. Quando apresentei na escola, eles até tiraram uma xerox e deixaram lá na pastinha de Leonardo, mas eles me falaram que esse tipo de coisa eles não levam em consideração. Por quê? O sistema de ensino do Brasil é diferente do sistema de ensino da Espanha. E principalmente, por exemplo, o meu filho que chegou aqui sem falar nada do espanhol, eles precisam entender como vai funcionar o processo de adaptação e o processo de ensino dessa criança. Então, por exemplo, o Leonardo finalizou no Brasil o segundo ano do ensino fundamental. E quando ele chegou na escola, eles encaixaram ele numa sala que é entre primeiro e segundo. É uma sala mista, primeiro e segundo ano, para ver como ele iria se comportar, principalmente porque a gente veio de uma época de pandemia. E Leonardo, nos últimos dois anos, acho que frequentou a escola nem 30 dias. Então, assim, eles precisavam saber como o aluno ia se comportar. E é isso que eles vão fazer com o seu filho. Eles colocam pela idade na sala que o seu filho deveria estar estudando. E aí eles vão ver como que vai funcionar, se vai precisar repetir de anos, se vai precisar fazer um reforço, como que vai funcionar. Além disso, eu falei sobre a questão de todas essas ajudas que eles dão conforme você tiver um laudo das necessidades especiais do seu filho. Mas eles também vão indicando e passando. Depois eu vou falar com vocês sobre a saúde pública. Estou me informando melhor sobre isso. Mas a escola, ela dá uma assistência independente da documentação que você tem. Ah, Marcela, eu estou irregular, não tenho a minha documentação. Meu filho tem direito a estudar? Seu filho tem direito a estudar. Isso é fato. A escola não vai negar a matrícula do seu filho porque você não tem a documentação de residência. E além disso, eles também vão dar todo o suporte conforme você ir apresentando as necessidades do seu filho e também conforme eles forem diagnosticando. Certo? Período de aula. Normalmente as aulas começam entre agosto e setembro, final de agosto e início de setembro. Mas no mês de abril, eles já soltam todas as datas, os informes de como que vai proceder, se é pela internet, se não é, o que você tem que fazer. Então você tem que ficar muito atento. Então abril já está aí. Você tem que ficar acompanhando para poder não perder a vaga do seu filho. Eu vou colocar a Joshua In agora, que fez dois anos. Então esse ano, como ele faz em novembro 3, ele já entra na escola, tá? Porque algumas creches são particulares, poucas creches são públicas, mas a escola aqui é a partir dos três anos. Então o Joshua esse ano já entra na escolinha. Então a partir de abril eu tenho que ficar de olho para não perder a vaga dele. Outra coisa bem legal que eu queria falar para vocês é que aqui a escola tem um aplicativo. Não sei se as escolas públicas do Brasil têm isso, mas a escola de Léo, que era uma escola particular, tinha um site onde a gente mais ou menos acompanhava ali nota. E também isso começou por conta do EAD. Antes a gente não tinha isso. Mas aqui eles têm um portal, que é tanto pelo computador quanto pelo celular, você pode acessar com informações, fotos, comunicação entre os pais e o professor, calendário, tudo isso, algumas coisas eles colocam todas por ali. E você também tem um acesso diretamente ao professor junto com o e-mail, que você precisa buscar mais cedo. Tudo você vai fazendo ali por e-mail e o professor te responde. Então isso eu acho muito legal. Eu infelizmente até hoje não consegui acessar esse aplicativo por alguns probleminhas, tanto no meu celular, por ser do Brasil, enfim. Mas eu vejo o aplicativo da minha mãe com os meus irmãos e é lindo. Eles colocam fotinho, marcam reunião, toda essa comunicação pelo aplicativo. Então fica registrado, é muito mais prático, né? Muito mais tecnológico, né? Isso eu acho aqui muito bem desenvolvido, que eu já falei para vocês que a tecnologia aqui é um pouquinho atrasada, né? Mas isso eu achei muito bem desenvolvido. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, ver os outros dois vídeos que tem sobre esse assunto. Lá tem as nossas primeiras impressões, enfim. Tá bom? Eu vou esperar vocês lá no nosso Instagram. Não esquece de deixar o joinha e o seu comentário. Se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!